Alfa Sou o Gonçalo Delgado, sou fotojornalista e fotógrafo documental e sou embaixador da Sony Europa. No meu dia-a-dia, como divido o meu trabalho entre fotografia documental e fotojornalismo, uso uma Sony A1, a Sony A9 II e a Sony A9, com uma variedade de objetivos, entre as quais prefiro as fixas por causa da qualidade. A 7.4 vem mostrar um bocadinho do melhor de todos os mundos na fotografia e no vídeo. Por um preço mais simbólico, conseguimos ter uma capacidade na câmera superior à grande maioria das câmaras do mercado e conseguimos ter as features de uma E7-S3 e de uma A1 num corpo mais barato. Entre as características que mais me fascinam na câmera, podemos encontrar este ecrã completamente articulável, que dá imenso jeito para fazer fotografias da zona da cintura ou mesmo do chão, para não termos que nos dobrar tanto. Este novo dial, que é 100% customizável para a função que nós quisermos pôr, que também vem ajudar imenso no workflow. E este pequeno comutador, também entre modos de fotografia e vídeo. Há uma melhoria enorme no foco, quase ao nível da A1, e também com um sensor novo, que tem uma fabulosa gama dinâmica, através dos seus 33 megapixels. Para o vídeo, temos também o novo perfil CineTone, para uma pessoa como eu, que não mexe muito a nível de pós-produção, terá-nos já um contraste muito interessante, e muitas vezes também muito interessante para o fecheiro que vamos utilizar. Convido-vos a experimentar a Sony A7-4, para poderem comprovar aquilo que estou a dizer. É sempre a melhor forma de testarmos a câmera, para podermos ver se ela satisfaz as nossas necessidades de trabalho. E posso-vos garantir que com esta câmera, não vão ter qualquer dificuldade em fazer as vossas melhores fotografias. A CineTone